Olá galera, tudo bem com vocês? Espero que esteja todos com saúde. E por aqui estamos todos bem, galera. Estou exatamente aqui na região do distrito de Brejo Grande, conhecido mais aí como Brejo Grande, né? Mas tem o nome aí de Olímpio Campos, fica no norte de Minas. Beleza, gente? Vou gravar um vídeo aqui para mostrar para vocês essa região que ainda não gravei por aqui. Mostrando aqui, galera, olha. Os pés de mangas já estão todos desse jeito, olha. Só uma maravilha. Esse ano vai ser o ano da manga aqui na região. Vai ser muita manga que o pessoal fica pensando como que tem tanto desperdício de frutas, né? Então, mas é da natureza mesmo. Esses pés de mangas aí para todos os lados tem. É uma benção, né? Essa fartura aqui na região. Aqui, galera, eu estou em uma região de Brejo. E eu acho que é por isso que deu o nome de Brejo Grande. Olha só que terra boa. Aqui dentro aí passa água. Tem água à vontade aí dentro. Não é tanto assim, mas é uma área de Brejo. Muita tabua. Olha para aquele lado, ó. Lado de baixo. Só tabua. Aí dá para plantar um monte de coisa aí, viu? É a área aí. Mas também não pode tirar porque se não seca, né? Se não acaba. Se tirar essa tabua daí, acabou o Brejo, né? Então, é um lugar muito bonito. E vou mostrar para vocês até lá. Onde que eu estou fazendo, gravando um vídeo, galera? Para a família Corez, mano. Deixei o carro lá e já estou indo para lá. Eu vim aqui só para gravar esse vídeo, porque eu não vou perder essa oportunidade de gravar um vídeo aqui nesse local. O pessoal gosta bastante, né? Desses locais assim. Aproveitar e gravar esse vídeo. Então é isso aí. Sejam todos bem-vindos. Se você ainda não é inscrito no canal, peço para você se inscrever, deixar aquele like no vídeo, ativar o sininho das notificações. Se você não segue a minha página no Facebook, começa a seguir para ajudar aí esse trabalho aqui, ficar mais forte aqui na região do Norte de Minas. E eu estou aí para mostrar algumas coisas para vocês. Sempre estou mostrando aqui a região. Então, é isso aí. Muito obrigado aí pelo carinho para aqueles que já seguem. Eu agradeço a todos. Muito obrigado mesmo. Para você que não segue, comece a seguir, beleza, gente? Então, aqui, galera, aquela água que passa... Aquela água que passa lá no ribeirão, que cai na cachoeira, ela passa por aqui, gente. Vou mostrar para vocês. Agora, nesses meses, não está tendo cachoeira, não. Mas, quando a água vai para lá, que tem enxorre bastante, então ela junta tudo aqui nessa região. Olha aí a poça d'água aqui. É uma região de brejo. Muita água aí para dentro. Muita água mesmo. Então, é uma área muito preservada, né? O pessoal deixou essa parte aqui de brejo e ninguém mexe. Então, é isso aí. É uma área muito importante aqui para a região de brejo grande. Então, quando a água chove bastante, junta muita água aqui na cabeceira, desse lado esquerdo aqui, vem lá de cima e vai juntando nesses brejos e acumula muita água aqui nesse pedaço. E por isso que a cachoeira fica daquele jeito. Às vezes fica 20 dias, até um mês, né? Quando o tempo é bom. Ou mais de dois meses com cachoeira, a água toda é escoada daqui. Agora chega um tempo aí que não tem jeito, né? Para de chover. A chuva para. Aí vai secando. O pessoal está reunindo ali, galera. Reunião de... Reunião de famílias. Da família Corezma. Eles me chamou para poder fazer uma filmagem lá. Opa! Para guardar aí como lembrança, né? Lembrança de família. E estou lá. Já fui lá. Eles estão preparando direitinho. E vou registrar esses momentos para eles para ficar como lembrança. Então é isso aí. E no mesmo tempo, aproveitando aqui para mostrar para vocês essas belezas que tem aqui, ó. É cana plantada aqui, galera, ó. Aqui é uma região que produz muita cachaça, né? A famosa pinga. Tem uma lambica aqui do Seu Terço. Do Zé Maria. Hoje os filhos deles que cuidam aí, né? Dessa parte. Então, quando é na época, eles fazem muita cachaça. É o trabalho deles, né? Essas canas é para isso. Muita gente faz rapadura. Eu tenho um vídeo no YouTube que eu já mostrei o Alambique lá e se fazendo. Muito bacana. E eu estou indo aqui para esse lado, galera, olha. A área de brejo, né? Tudo é mais verde, né? Eu já mostrei lugares aí que o pessoal fala, meu Deus, que lugar seco. Mas é porque falta chuva na região. O Norte de Minas é deste jeito, galera. O Norte de Minas é assim. Tem as épocas das chuvas e tem a época também que dá estiagem. Fica sem chuva aí seis, oito meses. É muito tempo, né? O bom é que não falta água aqui para o consumo próprio, né? Para as pessoas fazerem as coisas normais de casa. Não falta. Tem vários postos artesianos. E tem um lugar que tem água. Um lugar igual a esse aqui, ó. Água aí na fonte. Quem quiser usar, o pessoal daqui da região usa muito para fazer os trabalhos. Olha aí, ó. Bem diferenciado, né, gente? Onde tem água. Eu acredito que lá onde que está aqueles pendões lá, ó. Eu acredito que lá seja cana. É cana, sim. Olha lá. Ali também tem onde eu passei. É cana. E lá do outro lado está a comunidade de Olímpio Campos. O famoso Brejo Grande. Então, eu quero deixar aqui um abraço a todos da comunidade de Brejo Grande. Para aqueles que moram aqui, para aqueles que moram fora. Para todos aí que acompanham o canal José Borges. Muito obrigado pelo carinho. Tamo junto, galera. Olha aqui, ó. Seja bem-vindo. Faltou colocar Família Corez, mano. É isso aí. Eu vou para aquele lado ali, ó. O pessoal plantou muito eucalipto aqui. Ficou muito bonito. O vídeo que eu vou gravar, galera, vai ser separado. Esse aqui não tem nada a ver. Esse aqui eu estou aproveitando o tempo que eu estou esperando ali para fazer essa gravação aqui. Para mostrar esse lado da estrada aqui, né? Dos arredores. Depois eu vou fazer o vídeo com eles lá. Hoje vai ter café da manhã, está preparando lá. Depois vai ter o almoço. vai ter uma roda de viola. É bem uma roda de viola, né? Vai ter o pessoal lá tocando a viola. E eu estou aí para registrar tudo. Olha aí, ó. Como que é bonito. Aqui. Uma área muito legal, viu? É tudo família que mora aí. Olha aí para baixo deixou aquelas reservas ali, ó. É muito importante deixar a reserva, né? Dessas... Dessas árvores aí que é muito antiga. Tem pessoas que só sabem destruir, né? Quando tem uns que destrói e replanta, faz plantio aí de outros... Nem que seja outro tipo de árvore, ainda vai. Mas tem uns que só destrói fica tudo sem nada. Para a região nossa que é muito quente, todo mundo deveria ter esse pensamento, né? Essa boa vontade. Esse entendimento que precisa plantar árvores, gente. Aonde não tem. Principalmente nas comunidades. Tem pessoas que tem uma árvore só porque cai folha, cai alguma coisa. Vai lá e corta. Árvore... Árvore é igual o... Ser humano, gente. Tem uns problemas, né? Tem que cuidar, né? Ela cai a folha mesmo. Chega uma época que cai a folha. É a natureza. Mas o importante é que na época do calor tem árvore para fazer uma sombra. Aí chega a pessoa... região que tem muito cavalo. A pessoa chega vai na cidade. Vai nos lugares aí a cavalo. Põe o cavalo debaixo da árvore. Aonde pode, né? Chega com carro. Tem onde estaciona um carro debaixo de uma árvore. Porque o sol aqui é muito quente. Quando a época do sol quente aqui é para... É para... Deixar todo mundo quente mesmo, viu? Quem mora aqui sabe. Por incrível que pareça, depois que parou as chuvas não teve... o sol quente que teve no ano passado. Hoje mesmo não está fazendo frio, viu? Pode ver que ali vai ter muita gente com blusas. E eu mesmo trouxe a minha. Está no carro aqui. Então, ainda bem que ajudou. Ajudou aí, né? A natureza a durar mais tempo aí com um pouco de verde. A verdade é essa. Galera, eu procuro sempre estar falando algumas coisas assim para as pessoas pegarem pelo menos um pouquinho aí, né? Como que é a nossa região. Às vezes eu deixo a desejar, não falo muito assim. Deixo algumas coisas sem explicações. Mas a gente vai sempre aprendendo e sempre atualizando para sempre estar mostrando as coisas boas e falando um pouco. Beleza, gente? então aqui é a região do distrito de Brejo Grande Olimpio Campos é o mesmo distrito. Antes era Brejo Grande ou depois de um tempo se trocou o nome por Olimpio Campos mas ficou Brejo Grande Brejo Grande todo mundo conhece. Grande abraço a todos de Brejo Grande onde estiver aí um grande abraço do José Borges. Beleza, gente? Então não esqueça de se inscrever no canal deixar aquele like e ativar o sininho e tem a página a página Condado Online segue lá para ajudar aqui esse trabalho. Beleza, gente? E agora eu vou para aquele lado porque ali depois eu vou gravar o vídeo com a família Corezma. Tá bom, galera? Forte abraço a todos Deus abençoe a todos vocês.